Música O pendente Tennessee, ele é extremamente interessante pela releitura que ele faz daquelas luminárias que usa em chão de fábrica, sabe? Ele traz até a gradinha, né? Que seria uma proteção pra essa lâmpada aí. E ela traz identidades. Quando se traz características industriais pro ambiente, essa identidade é importante dentro das luminárias, porque elas remetem também a esses objetos de decoração, né? Então ela tem uma linguagem específica, é bem marcante, e são essas características que fazem com que ela seja uma das minhas luminárias preferidas. Música Música Música